Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui um chaveiro da Alloy do Ryzen Zero Dawn. Este é um dos chaveiros do Big Planet, existem diversos chaveiros, só que este aqui fizeram então, na Sack Girl, um modelo da Alloy. Eu quando vi nos leilões tive que comprar porque achei bastante bonita. Era uma coisa que eu tinha que ter mesmo, já que eu fiquei bastante fã da Alloy. Se repararem, é bastante detalhada. Aqui o cabelo dela, o penteado, as madeixas, a roupa, o arco. Eles conseguiram detalhar bastante, sendo ela muito pequenina. Porque ela é mesmo muito pequenina, parece aqui grande, mas não. E dá para pousar. Não sei se vão conseguir ver. Se equilibrarem o peso, dá para pousarem. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.